Oh, eu quero saber do Vergonha pra Mídia, qual que foi a fita do Kevin pular na bala? Porque ele deu uma moral pra vocês, né? Sim, o Vergonha pra Mídia foi um bagulho que ninguém acreditou, viado. Todos os MCs acreditou, eu chamei todos. E é projeto seu? Eu chamei todos os MCs que você pode imaginar. Tá, todos. Papo reto. Cê tá ligado? Eu sou chato, pai. Mano, eu enchi o saco de todo mundo. O único que decidiu participar foi o Kevin, viado. Acho que foi por isso que mesmo que o bagulho explodiu, tá ligado, viado? Tipo assim, porque tem muito disso, tá ligado? Quando o artista menor chama um artista grande pra um projeto, Tipo, o artista grande não encosta, tá ligado? Às vezes só me pula, ah, eu sou grande, não vou ficar participando nesse projeto. Tipo assim, tava eu, Salvador da Rima, o Nog, tá ligado? Porque assim, o Nog é um mano muito conceituado num rap, tá ligado, mano? Mas não foi que ele não era tão conceituado na época, tá ligado? Tipo assim... E o Lelê também, né? O Lelê também, tá ligado? O Lelê tava em evidência. Mas, pique, os grandes que eu chamei, pique, não deu muita... Mano, tinha uns que ouviu o áudio, pai, e nem respondia. Nossa. Tipo, hoje em dia eu lembro assim, eu falo, carai, viado. Ainda bem que foi esse bonde mesmo que o Nog montou, que eu já estourei, foi logo aqui. Entendeu? Mas com quem? Você já conhecia o Kevin? Eu já conheci o Kevin, eu já tinha música com o Kevin, inclusive, soltada no canal da GR6. O Kevin já tinha me dado uma moral. Aí eu chamei ele, eu falei, nós jogávamos videogame, eu e o Kevin, nós jogávamos GTA Online. Você tá ligado, né, Rita? É, GTA Online. Aí ele tava online no GTA Online comigo, ele tava na minha party. Aí eu chamei ele e falei, cuzão, mano, tem um projeto foda aqui, viado, pra você entrar, viado. Nisso, eu já tinha falado pro Salvador que o Kevin já tava, pai. Mano, o Kevin já tava, cuzão. E o Nog e o Lelê já tinham aceitado também. O Lelê foi, tipo assim, eu e o Salvador e o Lelê que começamos um vergonha pra mídia. O Nog, o Salvador chamou, porque eu era fã do Nog, eu sou fã do Nog, tá ligado? Eu falei, Salvador, chama o Nog pra mim. Salvador, chama o Nog, mas eu sou fã do Kevin, você chama o Kevin. Caralho, que louco, mano. Entendeu? Aí eu falei, não, demorou, o Kevin já tá, irmão, pra ele chamar o Nog logo. Aí eu lembro que eu falei pro Kevin no GTA, na party. Aí ele nem deu muita atenção, tá ligado? Ele, tá bom, Gordinho, depois você me manda aí. Pum, aí eu chamei ele no zap, mostrei. Pai, o vergonha pra mídia, do jeito que eu mandei pra ele, tava uma merda, cuzão. Não tinha nada a ver com o que lançou. O Nine, que é o produtor, o Nine, mano, o Nine amassou na produção. O Boy amassou, os caras amassou, os caras fez o bagulho que era uma guia. Virar um hit mesmo, cuzão. Não, essa música não dá. Tanto que eu ouvia só na guia. Quando eu ouvia ela normal, foi só no YouTube. A história dessa música é tão louca, pai, muito louca. Nós lançamos essa música meia-noite, tá ligado? A Master tinha acabado de chegar, nem um artista tinha ouvido ela na Master pronta. Nós só fomos ver no YouTube, pai, junto com o público. Foi, pai, junto com o público, pai. Você não viu o corte do clipe, nada? Não, pai. O Nine mandou o... Porque o Salvador era doido. O Salvador falou, não, não vai lançar tal dia no canal, tal hora. Tá ligado? E tipo assim, nós fizemos os bagulhos muito na pressa, muito no corre louco, tá ligado? Caralho, era pra acontecer, mano. Era pra acontecer, viadão. Nós lançamos meia-noite sem ouvir a Master da música, tá ligado? A música 100% e nem ver o clipe. Nós vimos tudo com o povo, pai. Aí eu lembro que lançou, pai, nas primeiras horas deu 12 mil, que era, tá ligado? Aí, primeiro dia, 200 mil. Segundo dia, 300 mil. Uma semana, 5 milhão. Bau! Carro passando toda hora. Eu lembro que eu morava perto de... Essa música tocou muito, cara. Perto da... Mano, eu lembro que eu morava ali perto da Marcona ali. Viado, esquece, pai. Toda hora a música passando, eu falava, mano, agora deu certo. Eu lembro que eu morava ali. Tratos...